Em seu smartphone Android, abra a Play Store e digite na busca OpenVPN. Ao encontrar, clique em Instalar. Volte à sua tela inicial e abra o navegador de sua preferência e digite na barra de interesses. www.cppf.br.vpn Assim, irá abrir a nossa página de configuração e utilização da VPN. Dessa página até o sistema Android e logo ao lado tem uma seta e clique para fazer o download do arquivo. Após o download, abra o gerenciador de arquivos do seu smartphone e em cima da pasta VPN-cppf, vá até os três pontinhos no canto direito superior e selecione Extrair Para e selecione o melhor lugar que irá extrair o arquivo. Após isso, volte até a tela inicial ou a sua lista de aplicativos e abra o OpenVPN. Clique em Agree. Clique em File. Selecione Permitir e busque até o local que foi extraído o arquivo da VPN e selecione o arquivo vpn-cppf-2020.ovpn e clique em Import. Após importar o arquivo, coloque o seu username LDAP, clique em Save Password e digite sua senha LDAP. Clique em ADD para adicionar os dados da VPN. Para conectar, basta clicar ao lado esquerdo do OpenVPN. Clique em OK para confirmar a configuração, aguarde e pronto! Você estará conectado à nossa VPN. Para desconectar, basta clicar no mesmo local e clicar OK para confirmar que irá desconectar. Se acaso quiser remover a VPN, clique no lápis ao lado do OpenVPN e no final do aplicativo, no lado inferior esquerdo, estará no botão Delete Profile. Clique nele, confirme e pronto! Já terá removido a VPN. Bem-vindo à VPN do CBPF!